Hi, it's great! Teacher Rebeca aqui pra gente começar a nossa Week 5, a quinta semana de atividades e já começando o bloco 2. Então a gente vai falar sobre o quê? Present Simple versus Present Continuous. É um contra o outro, é contra o outro aqui. E eles são diferentes, tá bom? A teacher fez a primeira aula sobre Present Simple e a segunda sobre Present Continuous. Agora é a hora da gente revisar tudo isso, tá bom? Qual é a diferença então? Vamos prestar atenção no Present Simple. A gente tem a forma, ela pode ser um subject, um sujeito, mas o verbo é no infinitivo. O que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção que na forma afirmativa, olha aqui ó, affirmative, I, we, you, they usa a forma play, football. Mas quando eu falo he, she, it, olha o que acontece com o play, ele recebe um S. Plays football. Então, qual é a diferença? O sujeito, toda vez que for he, she, it, numa forma afirmativa, eu vou colocar o S no verbo. Existem regras, tá bom? A teacher vai revisar devagar com vocês, mas espero que vocês lembrem as regras de colocar um S no verbo. O mais importante é saber quando, quando o sujeito for he, she, it. Form. Use of auxiliary do and its pluriform does. Então, como é que eu vou formar uma negativa? Eu vou colocar o auxiliar mais o not. E olha como ele fica. I, we, you, they, don't play football or he, she, it, doesn't play football. O que aconteceu com o does, como auxiliar? Ele recebeu o not e ficou doesn't. E o do, recebeu o not e ficou don't. I don't, she doesn't. Presta atenção no sujeito. E pra fazer perguntas, how to make questions? Do I play football? Do you play football? Do they play football? E does? Quando for he, she, it. Does he play football? Does she play football? Does it play football? Então, a gente tem que prestar atenção é no sujeito. O he, she, it funciona diferente. O he, she, it na afirmativa recebe um S no verbo. A negativa fica doesn't, não don't. E na pergunta, no comecinho, ou vai ser do ou das. No caso do he, she, it vai ser das. Pra que que a gente usa o present simple? Veja bem, pra gente falar de fatos. Olha o exemplo. É um fato. Eu posso falar no presente simples. Pra falar de routine, de hábitos, ó. He brushes his teeth every day. Olha o yes ali no final. Pra falar de hobbies. I play the guitar twice a week. Olha, falando de frequência. Eu toco a guitarra duas vezes por semana. A rotina. I do the housework on Saturdays. Eu faço o trabalho de casa, né? Limpar a casa on Saturdays. E as formas? Look at the forms. Já quando a gente vai falar do present continuous, é diferente. O present continuous, ele quer dizer que a gente tá usando o ing. Que a gente tá fazendo algo. Então a gente vai encontrar palavras como agora, nesse momento. Now, at this moment. Olha os exemplos do afirmativo. I am playing volleyball. I am playing. Eu estou jogando. Então esse ing, ele tem como se fosse em português o ando, indo, ando. Fazendo, comendo, andando. E eu preciso do verbo to be. Eu estou andando. Ou eu estou jogando vôlei. I am playing volleyball. He, she, is playing volleyball. Por que que o verbo am mudou pra is? Porque o sujeito é he, she, it. Então a gente tem que lembrar que o verbo to be é o seguinte. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então ou ele vai ser am, só no caso de I, I am. Ou ele vai ser is, quando for he, she, it. Ou ele vai ser are, se for eu, você e eles. We, you, they. Are playing volleyball. Então para fazer o present continuous, você tem que lembrar de duas coisas. Colocar o ing no verbo. E colocar o verbo to be correto. Então são dois verbos. O to be e o principal. O principal leva ing e o to be tem que estar de acordo com o sujeito. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Na negativa, o que que vai acontecer? Eu vou acrescentar um not depois do verbo to be. I am not playing volleyball. He, she, it isn't playing volleyball. We, you, they aren't playing volleyball. I am not, isn't, aren't. São as formas negativas para a gente falar no present continuous. E o verbo principal tem ing. Playing, playing e playing. Para fazer perguntas com o present simple, eu tenho que levar em consideração o verbo to be que está sendo usado. Am I playing volleyball? Is he, she, it playing volleyball? Are we, you, they playing volleyball? Então a pergunta vai fazer com que a afirmativa vire e o verbo to be venha para frente do sujeito. Am I, is he, are we? E assim vai. Exemplos, exemplos usando o present continuous. Ações que estão acontecendo no momento. The teacher is talking to us now. A professora está falando conosco agora. She is traveling on Saturday. Também posso falar o present continuous com ideia de futuro. Ela vai viajar no sábado. His father is working at night this month. Então o pai dele está trabalhando à noite esse mês. Coisas que acontecem com uma frequência menor do que, né? A gente pode imaginar. Actions happening around the moment. Speaking. Então a gente pode falar sobre ações que aconteceram ao nosso redor no momento da fala. I'm studying for the final exams. Esses exames vão acontecer. E a pessoa está estudando. So that's it. Isso é uma little review. A gente já viu o present simple. A gente já viu o present continuous. Agora uma review sobre isso. Vamos para o nosso Google Classroom. So, hi, 9th grade. Voltamos para cá, nosso Google Classroom. É então onde a atividade está, né? Eu gosto de vir em atividade. Mas lembrando que no WhatsApp você vai encontrar isso. Week 5, material de estudo que a gente acabou de ver. Está em PDF. Para vocês abrirem. E Week 5 nós temos o Exercise, que é o exercício que vale a nota, que vale tudo para vocês aí. Presença. Na nossa disciplina também. O que o Exercise 5 traz para a gente? Um link. Você vai clicar no link. E tem que prestar atenção que no site que a gente está usando, que é o mesmo da semana passada. Live Worksheets. A gente precisa colocar o e-mail da Tietchan no final. Mas vamos ver o que vocês têm que fazer aqui nessa activity. Aqui é sobre o que a gente acabou de ver. Qual a diferença? Quando que eu vou usar o present simple? Quando que eu vou usar o present continuous? Eu vou dar uma dica. Present simple você usa quando fala de rotina. Então, palavras como adverbs of frequency, adverb de frequência. Always, never, sometimes. Present simple. O present continuous vai ter geralmente palavras como now, agora, at this moment, nesse momento. Então, presta atenção no que ele está falando. Se for rotina, present simple. Então, nós temos aqui o número 1. Mary, usualmente, to school by bus. 3 opções. Mary, usualmente, go. Mary, usualmente, goes. Mary is going. Eu acabei de falar que quando fala de frequência, é simple present. Usually. Então, eu tenho duas opções. Go or goes. Quando o sujeito é Mary, eu vou usar qual? O e-s no final de ou, goes. Então, a gente presta atenção no sujeito. He, she, it, ele vai ter uma conjugação diferente no presente. Colocar o s. No present continuous, eu vou prestar atenção no verb to be. que está vindo junto para eu poder acertar e saber se é am, is ou are. E mais o verbo no ing, ok? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer. São afirmatives, negatives e questions. Tem as três formas. Afirmativo, negativo e pergunta. E você vai tentar. Não tem problema se errar. Você pode tentar mais de uma vez. Firas terminou. Então, você vem, ó, muito importante, e-mail, my answers to my teacher. Põe seu nome completo, o seu ano e a disciplina que é em inglês. Aqui você vai entrar com o e-mail da teacher. Gente, se você não fizer isso, eu não recebo, ok? Rebeca.fernandes.eduqam.pro.br Vamos lembrar o seguinte. Mandar para mim a foto da tarefa no caderno fica difícil para eu ver. É importante que você faça desse jeitinho que eu vou receber a nota. Você vai saber a sua nota também. E a teacher já lança quem está fazendo, quem está acompanhando as atividades de inglês, ok? E o caderno, então, serve para quê, teacher? Você tem que ter obrigatoriamente no caderno a tarefa. Mas fazendo aqui online, não precisa mandar do caderno, ok? Se você tiver tendo algum problema de internet, alguma coisa, tudo bem, faz no caderno. Mas caso contrário, eu já estou sabendo a nota de vocês assim que você manda o send, enviar, send. E a teacher recebe, eu já anoto quem faz e quem não faz, tá bom? E outra coisa, então, é isso. Não, é só isso mesmo. See you next week. A gente se vê na próxima semana, 9th grade. Bye.